Mano, hoje em dia tá muito na moda as lentes de contato nos dentes, como você pode ver né, o pai tem. Só que apesar de estar na moda, muitas e muitas pessoas fazerem, a grande parte das pessoas não cuidam da forma certa e não usam os produtos corretos nas suas lentes de resina. E o que acontece? Você não cuidando da forma correta, não usando produtos corretos, você vai fazer durar menos, vai deixar um aspecto feio, vai ter que fazer manutenção com mais frequência e dependendo vai ter que refazer todas as suas lentes em um tempo muito menor do que levaria se você cuidasse da forma correta. Então é justamente sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo. Os produtos que todo mundo que tem lentes nos dentes, precisa ter. Mas antes de ir pro vídeo, vai deixando aquele like pra tá me apoiando a fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se não for inscrito pra tá recebendo os próximos vídeos. E segue nas minhas outras redes sociais por aí. Tô sempre postando diversos conteúdos por lá, então já sabe, me segue. E vem me acompanhando nesse vídeo, família, vem comigo. Mano, um dos produtos mais importantes pra quem tem lente de contato, e que a maioria das pessoas não dá muita importância, é pra famosa escova de dente. Sim, essa aqui é a minha escova de dente, de macho, rosinha. Mas escova de dente todo mundo tem, todo mundo usa, obviamente. Porém, quando você tem lentes nos dentes, seja de resina ou de porcelana, mas principalmente de resina, o ideal é você usar sempre escovas macias. Quanto mais macia, melhor. Se for possível, usar aquele tipo de escova com as cerdas bem fininhas, bem fininhas mesmo. Essas aí são as mais ideais possível. Essas assim também servem. O importante é ser macia, mas o legal daquela que tem a cerda mais fina, é que ela vai fazer uma limpeza melhor. Vai entrar melhor ali nas frestas dos dentes, na gengiva, enfim. Vai conseguir fazer uma limpeza melhor. Além do fato dela não ser abrasiva. Não vai estar tipo, entre aspas, lixando as suas lentes. Porque quando você faz sua lente, ou você acaba de fazer a sua manutenção, suas lentes ficam lisinhas. Uma beleza, fica top. Porém, conforme você vai escovando, vai comendo e tal, vai ficando um pouco mais porosa. É como, sei lá, a pintura do carro. Você vai lá, você lava, você faz um polimento, fica lisinha, brilhante, perfeita a pintura do carro. Porém, você vai lavando, vai sujando, a pintura do carro novamente vai ter aquelas marcas de lavagem, vai sofrer uma certa abrasão. E acontece a mesma coisa com a nossa lente. Principalmente na hora de escovar. E você usando esse tipo de escova aí, de preferência macia. E se for possível, essas aí super macias, com as cerdas bem fininhas, vai fazer com que suas lentes durem mais, fique menos amarelada e demore mais pra ficar amarelada ou pegar algum tipo de pigmento. Porque quanto mais porosa ficar a lente, mais pigmento da comida vai impregnar na lente, sabe? Enquanto quanto mais lisa ela tiver, menos vai grudar. É tipo, sei lá, você tentar sujar um azulejo. Você suja, você passa um pano, tá limpo. Agora, sei lá, tá com um molho de tomate na parede branca. Meu, mano, o bagulho vai grudar, você vai limpar, vai continuar a mancha. E é mais ou menos nessa comparação aí. Então, de preferência, sempre use escovas o mais macia possível. O problema dessas escovas aí, que são super macias e com as cerdas bem finas, é que elas são caras, mano. Relativamente caras, né? Uma dessas aí boa, você vai achar ali por volta de R$17, R$18. E o problema que acontecia, pelo menos comigo, é que, mano, durava uma semana. Uma semana durava essa escova. Já testei diversas marcas, só se uma hora eu pegar uma marca que realmente seja top. Aí, inclusive, eu posso até indicar. Porém, comigo, mano, não durava uma semana. Escovava um pouquinho aqui, ela já estava com as cerdas todas abertas. Então, essas assim, mais simples mesmo, essa aqui eu paguei R$2 e é bem macia as cerdas, também servem perfeitamente. Então, isso aí vai fazer com que sua lente dure bem mais. Um outro produto que todo mundo que tem lente nos dentes precisa ter é isso aqui, fio. Fio dental. É imprescindível, mano. É 100% necessário você ter fio dental. Se você tem lente nos dentes, você precisa ter fio dental e precisa usar. Urgentemente. Porque, mano, o que mais acontece é as pessoas que põem lente simplesmente parar de ligar pra saúde bucal. Já que o dente tá branco, precisa escovar? Não precisa. Precisa passar fio dental? Eu acho que não precisa. E é justamente isso aí que vai prejudicar a sua saúde bucal, vai fazer seus dentes aprodescer, vai fazer aparecer cária, aparecer tártaro, enfim. Além de que se você não usa fio dental, quando você tem lentes, vai fazer com que suas lentes fiquem mais amarelas e mais rápido. Então, você vai ter que fazer mais manutenção e logo depois vai ter que refazer suas lentes. Então, mano, coisa simples. Usar um fio dental depois de toda a refeição. Às vezes não é possível você passar 3, 4 vezes no dia. Porém, pelo menos você passar, tipo, no almoço e antes de dormir, já tá ótimo. Já tá melhor do que nada. Porque, principalmente, você ficar com resíduo do almoço, de frango, de arroz, feijão, meu Deus, nos dentes, vai calcificar. A parada vai calcificar. Vai criar a placa bacteriana. Aí, quando você for passar fio dental, vai doer. Aí, quando você for ver, seus dentes estão ficando amarelos. Aí, você fala, mano, tô com lente e tá ficando amarelo. Pois é. Inclusive, acontece com muitas pessoas de em volta da lente ficar amarelo. Acontece muito. Isso já é previsto porque, mano, não tem muito pra onde fugir. É um bagulho que você tá colocando a mais no seu corpo, né? E pode juntar um pouco de resíduo. Então, por isso que é importante fazer manutenção regularmente. Porém, você passando fio dental, vai evitar muito. Vai fazer com que demore pra ficar essa mancha. E, talvez, nem fique. Você passando certinho, talvez, nem fique. Esse contorno amarelado. Que, mano, fica triste. Passa um aspecto meio zoado. Então, mano, fio dental é um bagulho barato. E que todo mundo que tem lentes nos dentes, precisa usar. Você tem o dinheiro pra colocar as dentes, mas não tem pra comprar o fio dental. Compre o fio dental e passa. Acho que a maioria das pessoas não passa por preguiça, tá ligado? Mas, depois, você torna uma rotina. Você começa a passar e, mano, vai ajudar bastante. Um outro produto que, também, todo mundo que tem lentes nos dentes, precisa ter. É o enxaguante bucal. Não vou mostrar a marca, porque não tá patrocinando o pai, né? Inclusive, o meu tá só o resto. Mas, também, é importante. Não é o mais importante. Não dá pra você substituir a escovação, o fio dental, pelo enxaguante bucal, né? Porém, também é relevante. Também é interessante. Porque, justamente, ele vai ajudar a tá tirando o resto de bactérias, de resíduos. Que tenha ficado depois da escovação. Além de deixar um gosto legal, também. Então, mano, vale muito a pena você passar o enxaguante bucal. Pelo menos, uma vez no dia. Vai diminuir a quantidade de bactérias nocivas na sua boca. E, com isso, vai fazer com que seus dentes durem mais. Então, mano, esses foram alguns produtos aí que todo mundo que tem lente nos dentes precisa ter. São coisas simples, coisas baratas. E que você usando da forma correta vai ajudar muito. Vai ajudar muito. As minhas, ó, já tem praticamente 4 anos que eu tenho. E tá top ainda. Isso porque eu tento cuidar da melhor forma. Então, você cuidando do jeito certo vai durar bastante tempo. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue nas minhas outras redes sociais por aí. E até o próximo vídeo.